A estrada, as portas do campo branco, com suas casas caiadas, O jardim em cada canto, o rei do Manoel I, há cinco séculos atrás, E levou a vila de entrada, pela lei e pela paz, É a gente de um foral, por ser está dedicada, Há mais de 500 anos, que estás na história agravada.